Na homelista da semana, a gente vai falar de alguns heróis da vida real, amigo. Sim, nós vamos falar de médicos, aquele cara que você vai quando você fica doente, quando você está com resfriado, quando você está nessa situação tão complicada que a gente está vivendo agora. Então, veja agora os 10 maiores médicos da ficção. E antes de começar, nós gostamos de curtir o vídeo, deixar seu comentário e também assinar o canal para ter acesso a essa e outras homelistas. Abrindo a lista, nós temos The Good Doctor, essa série que foi estrelada pelo Fred Hymer, que é aquele mesmo rapaz do Bates Motel, lembra dele? É, ele está mais assustador, agora ele está mais um pouquinho mais de boa, está mais tranquilo e está ajudando mais pessoas. Eu detestava braços, mas agora, às vezes eu gosto. A história é mais ou menos o seguinte, ele é um médico com autismo que sai do interior, vai trabalhar em um hospital de sucesso, grande, numa cidade gigantesca. O detalhe é que além de salvar vidas, ele tem que entender como lidar com as pessoas do seu ambiente de trabalho, que, para um rapaz com autismo, é mais complicado. A série é muito elogiada, já foi indicada ao Globo de Ouro, e a segunda temporada começou agora no Sony Channel. Toda segunda, a partir das 21 horas, você pode ver dublado ou legendado a segunda temporada de The Good Doctor. E é bem interessante que nesse segundo ano, o Sean, que é o personagem principal do Fred Hymer, ele está aprendendo um pouco melhor o que é empatia, uma coisa que a gente precisa muito ultimamente. Falar a verdade nu e crua, por mais que duas vezes, é a maior demonstração de empatia. Então já fica a dica The Good Doctor toda segunda-feira no Sony Channel, a segunda temporada, com opções dublado e legendado. Fica a dica, hein? Agora nós temos o Doutor Estranho, meu amigo. Se tem alguém com ética de trabalho, é Stephen Strange. A gente pode falar aqui o quanto ele é um especialista nas artes místicas e mágicas do universo Marvel, e a gente pode falar o quanto ele é um bom cirurgião. Mas a ética dele, amigo, está acima de tudo isso. Por quê? Por causa dessa cena aí. Nova York está sendo atacada por alienígenas! Os Vingadores estão se reunindo pela primeira vez, está o Hulk batendo em nave, o Capitão América trabalhando com um policial, está um monte de loucura, doideira, e ele está fazendo uma cirurgia como se não houvesse amanhã. É o trabalho dele e ele vai cumprir esse trabalho. Há 20 blocos ele está lá com o bisturi na mão, sem a mão tremer, o prédio está tremendo, e Stephen Strange está tranquilo. Você acha que pressão é lutar contra o Thanos? Aham, amigo, pressão é aqui, ó. Mão estável. Tranquilo. Cirurgia, sucesso. Stephen Strange, ética de trabalho, ninguém supera. Agora nós temos o Doutor Dollyro. Não, 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 não. Esse aí é molhado. O do Robert John... Robert John... Eu não consigo nem mais falar o nome dele. Esse do Robert Downey Jr., não. Esse do Little, não. A história do Little é bem básica. Ele é um médico de humanos que aprende a falar com animais e vira o maior veterinário da história. Só que a versão que é boa é a versão da de Murphy, porque a versão do nosso querido Robert Downey... Ele é uma bagunça, é um filme estranho, é um filme que, cara, não vale, não tem nada a ver com nada. É uma aventura muito bagunçada. E assim, ele quase não trata animal. O único animal que ele trata é um dragão que ele faz uma limpeza anal no dragão. Sim, amigo, essa cena é real. Ele limpa a bunda de um dragão. Nosso querido Ed, por sua vez, ele é muito mais coerente. Ele é um médico, ele conversa com os animais, ele, ó, ele trata o alcoolismo do macaco. Ele trata os problemas matrimoniais de um pombo. É uma coisa muito mais completa, muito mais coesa, ele faz uma... Limpeza anal no cachorro? Aparentemente, limpeza anal é uma obrigação da franquia, mas com o nosso querido Ed funciona. O Robert Downey Jr., limpeza anal de dragão. Agora nós temos John Watson. Quem é John Watson? John Watson vai passar o currículo dele pra você. O rapaz fez medicina na Universidade de Londres, se formou cirurgião e participou de uma guerra. É um dos grandes médicos da história. Ele é o topo do topo do topo da Inglaterra e ele é conhecido como? Como o assistente de um detetive forgado pra caramba. Ao longo dos anos já foi interpretado por todo mundo. Já teve o Jude Law e já teve até o John C. Ryan. Porém, uma versão que ficou muito famosa foi a do Martin Freeman. Nosso querido Robert trabalhou junto com o Benedict Cumberbatch na série Sherlock. E o trabalho dos dois é muito bom. Bom, o único problema é que esse daí é o Sherlock mais forgado de todos. Não sabemos nada sobre o outro, não sabemos onde estamos nos conversando, não sei nem o seu nome. Eu sei que você é um doctor de armas e você tem sido um pobre de casa de Afganistão. Eu sei que o próprio pai tem que ter que ter que ter que ter feito. Eu sei que o próprio pai tem que ter feito o que é o que é o Marcos. É o suficiente para o que é o Arcos, não acha que o pai tem que ter feito? sucedidas da história dos Estados Unidos. Ao longo das 16 temporadas teve médico lidando com todo tipo de problema, desde problema pessoal até problema médico complicado, ferrado mesmo. Se a gente vai escolher dois que se destacaram ao longo desses 16 anos, a gente vai ter um empate técnico, porque tem duas ali que são fora de série. A doutora Meredith Gray e a Cristina Yang. A Gray virou chefe de cirurgia geral e dá uns discursos assim, mano, que você toca o coração, que faz... E a Yang é cirurgia cardiotorácica, amigo, que eu treinei pra falar cardiotorácica de primeira e eu consegui, eu errei, eu acertar, mas eu acertei o cardiotorácico. Ela é uma das melhores médicas dessa série e ela também tem uns discursos que, amigo, aqui ó, prepara o lencinho porque é bonito, ela incentiva todo mundo e seu coração, ó, bate mais forte. Salve de palmas pras duas. Elas merecem. Próximo na lista, vou dar uma dica pra você. Eu não sei fazer essa risada. É o Dr. Hibbert de o Simpson. Sim, ele merece destaque nessa lista porque ele trata todos os problemas de Springfield. Ele dá vacina, ele faz check-up no Homer, ele faz tudo que for necessário e mais um pouco. É claro que a competição dele não é das melhores, né? O Nick Rivera, que é o High Dr. Nick, ele é, ele é, ele é, ele não é tão bom assim. Mas o Dr. Hibbert tem lugar cativo nessa lista porque ele é um dos mais importantes em estilosos médicos da história da televisão. Esse Black Power é a classe a mais. Agora nós temos mais uma dica pra você, eu vou ver se adivinha de primeira. Não é lupus. House é o Sherlock dos médicos e se ele tivesse um Watson, Watson ficaria maluco. Ele lida com os mais complicados casos de saúde e acima de tudo é um baita dum pé no saco pra trabalhar do seu lado. Ele é chato, ele é reclamão, ele é arrogante, mas o foda é que ele tá certo na maioria das vezes. Nem o Bloquinho aguentou o saco cheio do House. Então a única coisa que a gente pode fazer nessa homelista é tirar o chapéu pro rapaz e, bom, fazer o que, né? Próximo da nossa lista é o McCoy de Star Trek, o homem que tem que lembrar a todo momento que ele é um médico. Quem viu os filmes mais recentes talvez não tenha tanta noção do quão importante ele era na série original. Mas junto com o Kirk e o Spock, ele fazia parte de uma trindade que guiava a Enterprise pra frente. Em um dos momentos mais legais da série, em um dos meus episódios favoritos da série original, diga-se de passagem, o Kirk e o Spock encontram um bicho que ele é feito de rocha. E aí o Dr. McCoy tem que tratar esse bicho. E como ele trata, ele faz um rejunte no bicho. Ele faz um rejunte no alienígena. Não tem amiga, é assim. Médico que é médico, ele salva a vida e não pergunta por quê. Próximo da lista é o Dr. Evil, um dos vilões mais interessantes da comédia. Também é um médico, mentira, só não sabe exatamente do quê. Como você pode ver, ele fez medicina na faculdade do mal. O que é a medicina do mal? Vamos especular o que é a medicina do mal. É a arte de curar só vilão? Vamos pensar, tipo, se o Thanos tivesse o cara com aquele rombo no peito que o Thor fez nele, era o Dr. Evil que ia costurar, ia fazer a sutura, etc. É a arte de curar o mal do Castelo Rá-Tim-Bum, esse personagem maravilhoso que merece lembrança sempre? A verdade é que nós nunca saberemos, porque ele nunca tratou de ninguém nesses filmes. Mas o que sabemos é que ele tem um laser gigantesco, e ele faz a terra de refém, ele quer os seus milhões de dólares, e ele tem uma das risadas mais legais da cultura pop. E fechando a lista, nós temos E.R. O que é E.R.? Você está se perguntando? Mas, Fábio, o que é E.R.? Eu nunca ouvi falar. E.R. foi uma série de sucesso nos Estados Unidos, lá nos anos 90, e aqui no Brasil foi um pequeno fenômeno, quando ela foi lançada na TV aberta com o nome Plantão Médio. A série teve 15 temporadas, vários médicos entraram e saíram, mas um homem, um homem merece o destaque, um homem que sacrificava pelos outros, que pensava nas crianças, era um pediatra, era um galã, era um homem acima da média, era Doug Ross. Quem é Doug Ross? Jorjão Cunha da Massa. Põe o tempo do Jorge Cunha. Ele já era maravilhoso desde essa época, amigo. Sim, ele só olha pra pessoa, ele já passa o diagnóstico. Com o olhar, ele comunica com aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. É aqui que ele comunica pras pessoas. Eu só tenho amor por Plantão Médico. Por quê? Porque foi essa série que fez a carreira desse homem decolar. E se não fosse essa série, ele não estaria neste filme. Então, muito obrigado, Plantão Médico, por existir e permitir que Jorjão Cunha da Massa garantisse sua passagem pra história do cinema ao fazer Batman e Robin. E, inclusive, também tem o Dr. Frio, viu? Vou deixar aqui a lembrança que o Dr. Frio, ele é especialista em criogenia e queria trazer a mulher dele de volta à vida, congelando o mundo. Porque sim! Então, fica também a lembrança do Arnold Schwarzenegger de Dr. Frio. Não, muito assim, Melissa, pra brincar um pouco, dar uma descontraída, mas fica aqui nossa homenagem a todos os médicos que estão na linha de frente. É uma situação muito complicada, a gente não sabe quando vai acabar, mas graças aos médicos que estão salvando vidas, a gente consegue ter um pouquinho mais de esperança. Muito obrigado a todos vocês que estão fazendo esse trabalho maravilhoso, estão salvando vidas o máximo que vocês conseguem. E você, que está em casa, continue em casa. Tem muita gente saindo de casa já, mas ainda não é a hora. Fique na sua casa, se você puder. É hora de união, é hora de empatia. Estamos todos juntos nessa, cada um na sua casa. E pra você, qual é o maior médico da história da ficção? É o Denzel Washington? Eu não contei o Denzel Washington nessa lista, podia até colocar. Diz aqui nos comentários qual é o seu médico favorito. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e também ativar o sininho pra receber todas as novidades do Omelete. Beleza? Valeu!